Preste atenção, Rodolfo. Ó, eu tenho aqui algumas perguntas. Eu achei que você era um cinzeiro. Cinzeiro? Ai, você fumava doidado na casa, né? Não tinha mais nada pra fazer, ué. Ó, eu tenho aqui perguntas. Eu acho que você vai responder todas. Se você não responder, você vira um shot. Isso é shot de quê? Ou é... a gente não sabe. Ou é gin, ou é tequila, ou é whisky. É o primeiro gancho. É aquela mistura. Porque senão a pessoa vai querer beber. Puxa um aqui. Deixa eu ver. O que é, hein? Olha o nome de uma famosa conhecida que já te deu um fora. Hum... Quem que já mandou uma mensagem? O menino não respondeu, hein, Rodolfo? Deve ter alguém aí. Você respondeu um story, você falou, hum, que linda. E ela ignorou. Tá, ela ignorar... Quem? É a mesma coisa de dar um fora, né, mãe? Uai, no dia de hoje, meu filho, curtiu duas fotos. Não entra, quer ficar. Cara, eu não lembro de cabeça, assim. Ah, me dá o celular com a acho em dois minutos. Tá, mas... Não, vai dar bel. Quem? Pensa aí uma menina que você falou, hum, que linda. Ela não te respondeu. Nossa, eu queria ser pleno igual o seu. Eu penso num monte de menino. Sério? Não, eu... Mas você sabe o que acontece? Na boate, então, que você chegou... Eu já te contei como é que eu sou na boate, uai. Se eu não tiver certeza, filho... Então, vira. Vira e me conta o que que era. O que é isso aí? O que que era? Acho que é Esmirna, né? Ah, pode ser Esmirna, faz. Tó, próxima. Vai, o que que é? Pergunta de número quatro. Como está a sua vida amorosa? Conte tudo. Solteiro. Você já sabe. Sorteiro. Seu coração não está gostando de ninguém no momento? De menina? Não. Não? Assim, tá? Tá ou não tá, Rodolfo? Tô brincando. Não, fala a verdade. Volta aqui pra pergunta. Hoje você tem contato com quantas pessoas do seu BBB? Ele tá gostando, né? E aí, o Evelyn? O quê? Você tá gostando de alguém? Do BBB? Não. Do seu coração de menina? Tô não, senhor. Fala a verdade. Tô não. Então, tá. O que que era isso daí? Você tem contato com quantos do BBB e quem? Você tem contato? Cara, eu tenho... O que acontece? Na festa da Viih Tube, por exemplo, eu revi o Projota, revi Conká, revi Lumena, revi não sei quem. Revi uma galera. Toda hora a gente tá num evento ou no outro que a gente revê a galera, mas a falta de tempo não deixa... Nem o Caio, por exemplo, que era um super amigo meu, que a gente era muito colado lá dentro. Dá pra gente encontrar toda semana ou, sei lá, nem todo mês com a agenda do jeito que tá, sabe? Mas a gente se gosta e, enfim... Top. É, tem uma galera que curte. Gravei clipe com a Sara, gravei música com a Juliette, gravei Arena Brahma com o Caio. Pra música com a Juliette. A Sobre. Você não ouviu ainda? Não ouvi. Agora eu lembrei. Óbvio que eu lembrei. Já recebeu nude na DM? O que faz? Responde? Depende. Se a nude for top, né, filho? Você responde? Você sabia quando você tava lá no Big Brother, eu fazia uma nude tua, né? Nossa, aquele trem lá foi... Primeiro lugar de tudo. Primeiro lugar de tudo. Você sabe como é que foi aquele nude? Não. Deixa eu te explicar. Se você observar direitinho, o negócio não tá aceso. Ele tá meio mole. Ele tá meio... Ah, justificando a nude, né? Escuta. Aquilo, eu mandei a foto pra menina, eu não lembro nem quem que é a menina. Eu mandei e falei pra ela assim, ó. Vem cá pra você acordar o menino. Que aí ela vazou. Foi. Erro do... Foi daqui a tipo lá. Ih, Rodolfo. Caquetinho. Mas eu achei bonita a foto. Não. Nem cara tem. Tem cara sim, né? Tem? Acho que tem. Qual a parte favorita do seu corpo e a que mais faz sucesso? Se eu falasse assim, Rodolfo, o que você mais gosta do seu corpo? O que você mais gosta? Cara, eu acho que de forma geral, sabe? Eu sou muito abençoado, graças a Deus, geneticamente. Mas não tem nenhuma parte que você fala, nossa, adoro o meu bíceps. Em especial? Nariz. O povo fala muito o meu nariz. O povo fala, tem muita gente que acha que eu já fiz cirurgia de nariz, por exemplo. Pois não. Não. Você falou que não. E o que era outro? O que faz sucesso? Nariz. Faz. O povo fala, às vezes, meu nariz. Que eu fiz cirurgia. Não, você fez cirurgia já. Eu falei, não. Exato. É uma super mulher, batalhadora, guerreira, gata pra caralho. Mas a gente, sim, ficou e... Uma idade colorida. É. Nós nunca declaramos nada. Quando eu te vi, você tava com ela, não tava? Quando? No coisa lá, Rodolfo. Que a gente se viu aqui em São Paulo, que eu peguei teu telefone. Santo Cupido. Não lembro, não. Acho que não. Eu acho que tava. Santo Cupido, não. Tava com alguém. Última vez que você beijou na boca hoje, essa noite. Essa aqui já tá expunida, né? É, última vez que você beijou na boca hoje à noite. Ele saiu ontem. Depois da manhã faz dois dias. Certíssimo, solteiro, bonitão. Aí eu também estaria assim. É pra acabar mesmo com os trem? Uai, calma, vamos ver, né? Ele tá querendo que chegue algum específico aqui. Quero não. Eu quero. Sabe qual que tem aqui? Perguntando da sua primeira vez. Me conta. Tem uma aqui perguntando. Então pergunta na bucha logo. É porque eu não sei as outras perguntas. Me conta da sua primeira vez, Rodolfo. Você tinha quantos anos? De transar? É. Moço, eu tinha uns 14, eu acho. 14? Por aí. Foi lá na tua cidade. Foi frustrante. Por quê frustrante? Porque eu era cru de tudo, né? Não sabia fazer porra nenhuma. Mas eu sabia que muitos meninos no interior, tudo num 14, os meninos que eu entrevisto? Muitos. Menina, geralmente é o quê? Mais, né? As mais antigas eram mais, né? 17? Fala 14, menina fala 16. É, por aí, né? Gente, pelo amor de Deus, cada um tem a sua vida e cada um sabe o que faz. Mas as pessoas que eu entrevisto, a maioria das pessoas que eu entrevisto, menina é 16, menina é 14, 15. Eu fui nessa faixa aí de 14, eu não lembro certinho não, mas foi mais ou menos isso aí. Mas foi ruim a primeira vez? Eu não lembro certinho não. Não? Mas era namoradinho ou era uma menina lá? Era um... Umas pervinha lá que tinha lá. Amei. A cara dela olhando. Sabia que eu já fui em Potencioso? Você já foi? Já. Quando eu era mais novo, quando eu tinha uns 18, 19 anos. Em qual cidade? Aqui em São Paulo? Não, em Pouso Alegre, sou de Pouso Alegre, interior de Minas. Minas? Aqui tem o... Como é que chama aquele que os meninos falam que vão? Escândalo. Nós já cantamos lá, sou. Hã? Nós já cantamos lá. É escândalo? O quê? Ô, meu sonho... Lá falam que tem um restaurante ótimo, não é? Lá é top. Me conta. Aí você cantou e aí você... Lá é o trem mais massa do mundo de cantar. O povo é animado e pau quebrando. Top. O quê? Ô, Rodolfo, mas é igual a gente vê em filme? É escândalo? Tipo assim, as meninas, elas... 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 É igual em filme ou não? Você fala de ficar dançando? Essas coisas? É, é igual a gente vê em Las Vegas, com as meninas ficam peladas, assim, né? Não vi, não. No dia do show nosso não teve, não. Pode ser que tenha show, né? De strip, alguma coisa do tipo, mas... No dia do seu, não. E aí o povo fica lá jantando. Eu acho que tem, né? Uns restaurantes separados lá, assim. Tem japonês, trenheira lá. O trem é chique. Top demais. Você foi lá? Não, nessa não, quero ir. É bom. Nessa eu não fui, não. Deixa eu ver quais eram as outras que eu não lembro. Seu primeiro beijo, você lembra? Foi mais ou menos nessa época aí também. Uai, você já beijou, já fez a primeira vez, tudo junto? Tudo junto. Mesmo bolo. Não, de beijar foi... Foi antes, né? Não era beijão, beijão. Beijão foi depois, então. É, foi uns 13, 14 também. Participaria de outro reality? Nem na bala. Não? Ah, essa é boa. Aí, eu tava querendo chegar, era nessa. Quem é essa girl crush do momento? Qual menina que você acha muito gata hoje? Você fala assim, Rodolfo, você tem um poder. Você pode ficar com a menina que você quiser hoje. Quem você falaria, nossa, quero demais ir jantar com essa menina? Quem? Cara, não tem na bucha, na bucha assim pra falar, não. Ah, Rodolfo... Não, me complica. Por quê? Me complica. Tá vendo? Ele tá de rolinho com alguém, né? Tô não. Tá, então eu tenho essa pergunta pra acabar. Quantos contatinhos você tá no momento? Deixa eu te falar um negócio. Eu já fui muito de volume. Hoje eu não sou não. Não? Não. Então, quantos você tá no momento? Pouquíssimos. Um, dois ou três? Ah, pouquíssimos. Ele tá gostando de alguém. Tô não. Tô não. Tem vontade de ser pai? Você seria pai solteiro ou não? Você quer casar? Não tem interesse. Você quer casar, então? Quero. Eu quero ter... É o que eu pretendo, né? Casar e ter filho? É, arrumadinho, pá, relacionamento, pá. Uma pessoa que... Você falasse assim, vamos desenhar a tua vida. Com quantos anos, você acha? Você pode fazer um planejamento? É, a gente não tem como escolher muito isso, não. Mas se eu fosse fazer um planejamento, eu acredito que eu colocaria no calendário, sim, com 35 eu preciso organizar a minha vida. Casa com 35? É. E tem filho com uns 37? No máximo. Ou com 35, 36. Às vezes eu acho uma pessoa que tá na mesma vibe. também, né? De tipo assim, ah, eu quero já o relacionamento e vamos meter um menino pra cima? Vamos. Top. Ou mais, né? Entendeu? Eu quero mais ou menos desse jeitinho. Top demais. Valeu, galera! Uh!